Crónica da Pomba Branca O sítio onde mora em Lisboa é uma aldeia. Tem merceriazinhas, lojecas, cabeleireiros pequenos, uma constelação de restaurantes hitos, sapateiros, costureiras, capelistas. Não habitam pessoas ricas, o que se percebe pelos automóveis, pela roupa, pelas caras. Toda a gente me conhece. Há pombos a sujar nestes jadilhos. Ainda bem que as vacas não voam. Gatos, há setua de carvalhais. E no que respeita o meu corteirão, do algerós para cima sou o melhor escritor. Ignoro se sabem o que faço. Julgo que tenho uma ideia vaga. Há quem me trate por Sr. Doutor e quem me trate por Sr. António. Prefiro Sr. António. Afinal de contas sou um carpinteiro. Aqui ao lado, sempre que saio, um grupo de reformados joga a moeda. Digo, boa noite meus senhores. Desbarretam-se. Boa noite Sr. Doutor. E o jogo continua atrás de mim, solene. É a hora alegre e triste em que os candeeiros começam a acender-se e uma fininha melancolia, como escreveu o poeta cabo-verdiano Jorge Barbosa. Quem aqui não sentiu esta nossa fininha melancolia? Entra devagar em nós, doce, quase agradável. Com a lembrança das pessoas de quem gostámos dentro. Transparentes. A sorrirem. Caixotes de lixo escambulhando para a rua. Mulheres sentadas na soleira e o Sr. António passando por elas com o livro na cabeça e a saudade dos mortos. Armazéns também eternamente fechados. Nas janelas iluminadas, lustres, ângulos de armário. Prateleiras forradas e o cheiro de ternura por aquilo tudo. Nem um pingo de vento nas árvores. O que estarás a fazer? A entrar em casa? A jantar? Daqui a pouco os dias desatam a tornar-se pequenos e o cinzento deles a desbotar no meu peito a fininha melancolia, engrossante. Jorge Barbosa. Onde para aquela que morava do outro lado da cidade, a colar no alto de onde se via o mar. E onde paras tu, Sr. António? Mete-se a chave no buraquinho, entras e a sala enorme, escura. Livros, quadros, retratos. Os cortinados escondem os prédios em frente. O escritório negro, negro. Onde para aquela que morava do outro lado da cidade, a colar no alto de onde se via o mar. Fininha melancolia, vem e cobra-me. Não me abandones neste momento. Que preciso de coisas suaves. Os dedos na minha testa. Uma voz que me garanta ter um lugar do mundo. Não derivado aos livros. Pelo menino que sou. Que desamparo às vezes. Tenho esperança de escondê-lo bem. Sou tão importante eu. Sou um grande autor e acabei de nascer. Com uma impressão num dente, mas a perspectiva da broca. Ora cá temos uma carizinha. Desagrada-me. E o que os caixotes do lixo cambulhando para a rua. Vivo só. Não me custa. Quer dizer, às vezes à noite custa, mas faz de conta que não me custa. Ando a escrever um livro que não faço a menor ideia quando acabarei. São tão difíceis as palavras e demorei anos a dar conta disso. O princípio era canja. Até a gente perceber que há uma diferença entre escrever bem e escrever mal. Então, começa a angústia. Mais tarde percebe-se que há uma diferença ainda maior entre escrever bem e obra-prima. Então, a aflição é incompleta. De forma que lá andei eu, de caneta na mão, na minha aldeia, no centro da cidade, em que acabado o jantar, mulheres da vida, travestes, barros de alterno de perto, com uma fila de táxis, e tudo isso cheira à miséria rasca. Onde para aquela que morava no alto da cidade, um degrau à espera. Nasci de uma mulher e há ocasiões em que me esqueço disso. Devia lembrar-me o tempo inteiro. Onde para o meu pai, que de certeza se foi embora do cemitério para a companhia dos seus cachimbos, dos seus livros. Dizia, bem-vês, e fazia um silêncio antes de continuar. Bem-vês, o quê, pai? Os pais estão entre nós e a morte. Se calhar um homem só se torna o homem depois do pai morrer. Homem no sentido mais profundo do termo. Qualquer tenha sido a nossa relação com ele. Depois do enterro do meu avô, o meu pai fechou-se no escritório e pôs barro tão forte que se devia ouvir na Venezuela. Ficou para ali horas, a ensurdecer o mundo. Quem aqui não sentiu esta nossa fininha melancolia? Chame-me António. Ao encontrar-me de manhã para a barba, penso, chame-me António. Um nome tão comum. Pobre. Se fosse rico, chamava-me Bernardo, ou Lourenço, ou Gonçalo. Assim, Gonçalo-me com António. Apesar de tudo, parece-me menos feio que Hernani. O que importa? Chame-me eu. E o eu, debruçado para o papel nas redações em que tem gasto a vida. António, porque os meus dois avós eram António. O que será de mim? Gosto de andar de moro. Não penso mudar-me mais. Assenta-me bem nos ombros. António, não, senhor António. Olha, se calhar envelheci. Cruzo escanhoto e envelheci uma ova. Tenho quinze anos e vou para o treino doca no Benfica. Nos intervalos não estudava e compunha versos furiosos com a sua mediocridade. O mendigo do costume pede cigarros. Não lhe gostou a fumar. Não fala, murmura. Quase não se aguenta nas canetas. Nem sequer cheira mal, isto é, anda tão sujo que está para além dos cheiros. Olhinhos piscos, dedos incertos. Isto junta o templo adventista onde nunca vi ninguém entrar frente a umas escondinhas que conduzem sei lá onde. Que bonitos os pés das mulheres agora em julho. Que linda a sua forma de andar. Pois a caneta olha as minhas melos. Estão vazias, mas tenho a certeza que se a juntar ou abri-las sai uma pomba branca. como os ilusionistas do circo na época em que eu menino. Aí está ela, cheia de arrulhos, a bater asas em mim. Varca. Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto